Opa, calma aí, manos. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma novidade insana pra vocês. Pra você, na verdade, maior de 18 anos, que quer ganhar aquela renda extra pra tá melhorando, obviamente, a sua qualidade de vida, tá ligado? Se liga, manos. A Binomo é uma plataforma de negociações online que, como eu disse, ela visa ali a tá ajudando qualquer pessoa a tá tendo uma fonte de renda extra. E vamos confessar, quem não quer ganhar um pouquinho a mais ali, não é? E ao contrário do que você deve tá pensando, não é um bicho de sete cabeças pra tá começando a lucrar, beleza? A plataforma se encontra para baixar no Android, no iOS e também você pode ir direto pelo seu navegador. Após baixar o aplicativo e fazer seu cadastro, você deverá prever o movimento do mapa. Se ele vai pra cima, se ele vai pra baixo, simples assim. Se você fizer a previsão correta, você pode ganhar até 90% do que você investiu. Mas, Lurga, e pra gente que é novo na plataforma, como eu vou tá aprendendo ali tal como ela funciona, pode ficar tranquilo, beleza? Porque, pra você ter mais segurança ainda, a Binomo disponibiliza uma conta demo, onde você não precisa tá fazendo nenhum investimento inicial. E você pode treinar ali até se sentir confiante e aí sim passar pra sua conta real. Fora que tem o suporte 24 horas todos os dias, se caso você tiver ali alguma dúvida e quer esclarecer rapidamente. Inclusive, no Instagram da Binomo sai diversas dicas pra você tá melhorando as suas operações e tá acertando aí a sua próxima previsão. Então, curtiu? Eu tô ligado que você gostou. Lembrando que no primeiro link da descrição tem o meu cupom, beleza? Não perde essa oportunidade, corre pra Binomo e assim como eu, vire um Binomista. Opa, guia, pessoal, beleza? Aqui sou o Bardinho, hoje com mais um vídeo de Quad Mobile pro canal. E dessa vez, mano, finalmente vamos estar conferindo a nova atualização aí da Season 10 do Quad Mobile, beleza? Já adianto que eu não tô na nossa versão global e sim na versão coreana do Quad Mobile, beleza? Na nossa versão, pelo menos no momento que eu tô gravando, que é nove e pouco, não lançou ainda. Mas provavelmente hoje ainda ou amanhã já lança aí pra todo mundo, beleza? Pode ficar tranquilo, vamos estar conferindo aqui o que veio de novo. Inclusive tem uma opção, mano, que eu achei muito bacana. Eu vou tentar aqui tá explicando pra vocês. Eu também não entendi muito, porém, parece que vai tá ajudando aí na otimização, no jogo que tá rodando mais suave aí pra todo mundo, beleza? E outra coisa também, depois que a gente conferir aqui a atualização, eu vou tá saindo aqui do jogo e tá vendo com vocês as roletas e o paz e batalha aí da nova temporada, beleza? E, mano, sem relações, já deixa o like. Se você for no meu canal, mano, se inscreve todos os dias, tem conteúdo novo às 1h da tarde, 6 horas. E não vou ficar enrolando não, bora que bora, já tô aqui no game, ó. Primeira coisa, bora ver o som da musiquinha de fundo aqui, ó. É que já saiu, né, mano? Deixa eu ver. Ixi, cadê a musiquinha de fundo? Na hora que voltar a musiquinha de fundo, a gente volta aqui. Bora vir aqui no armamento, vamos ver se as novas armas já tá aqui. Cadê a nova sniper, né? SVD já tá aqui. O que ela adora, velho? SVD, o que vocês acham? Você acha que ela vai ser meta, você acha que não? Ela tem um dano de 80, uma precisão de 59, 92 de alcance, 34 de fire rate, mobilidade 42 e controle 40. Parece, é boa. Não sei se vai ser meta no MJ, não. Acho que no BR vai ser meta, velho. Bora ver aqui outra coisa, mano. Agora eu tô com a placa de captura, beleza? Então, se tiver alguma coisa errada, vocês falam pra mim aí embaixo, beleza? Primeira vez que eu tô gravando com a placa de captura. E comenta também se vocês acharam que a qualidade melhorou, beleza? CBR, 4, que é a nossa querida P90, já tá aqui também no game, que vai ter inclusive a mítica dela. Já a gente vai tá vendo como ela vai ser. Dano, 24. Pouco dano, deixa eu ver aqui, uma MJ9, 25. É, é um dano normal ali pra uma SMT. Fire rate, 80, uma boa cadência. Tem menos cadência que a MJ9. Precisa, 43, mobilidade 94, a mobilidade dela é insana. Ranges, 47, controle, 42. Não sei, eu acho que vai ser meta, mano. Eu acho que vai ser meta, eu acho que vai ser meio que a nova MX9 aí do game. Comentem pra mim o que vocês acham, mano. Eu acho que... E é isso, eu acho que dessa parte de armas, é isso. Bora ver aqui no... Não vem nada de novo, né? Opa, vê assim, ó. No Chunkies, já veio aqui pra ele tá liberando, velho. Se ele vier, esse daqui veio primeiro lá no Quadro de Abaí da China. Esse daqui é da hora, filho. Vou liberar logo pro Celi, meu guerreiro. Mate com 50 inimigos pra tá liberando. Eu acho que não sei se no global vai ser assim. Launch, não vem nada de novo. Certo? Provavelmente, lembrando que a Tamper foi bufada. Já tem os buffs e nerfs nessa nova trilhação. Porém, eu não vou estar vendo com vocês, velho. Só quando eu lançar realmente na versão global. Certo, pra tua ação. Light Marine, Sentry Gun, Orbital Laser. Já tá aqui. Que é aquele laser que eu já trouxe o game dele pra vocês. Vai aparecer aí no card agora. Pra você que quer ver como que ele funciona. É insano. Do nada, surge um laser no meio do mapa. Quebrando tudo aonde você colocar, tá ligado? Da hora. Isso daqui é da hora, mano. O que mais? Operador. Bora vir aqui. Operador. Deixa eu aumentar o som aqui rapidão. Ó a música de fundo. Música de fundo tá dark, filho. Eu não sei se essa música de fundo é realmente da nova season ou... Da hora essa música de fundo, cara. Não sei se vai ser da nova season. Porque eu lembro que... Eu já vi essa música de fundo em algum lugar, mano. Se não me engano foi no Halloween do ano passado. Não sei. Dark 5. Munição Box. Que é o novo operador aí. Basicamente é uma card de munição. Tá ali. A saco no chão. Você pode recuperar a bala ali da sua arma. Ganadas. Táticos. Você recupera tudo isso. Beleza. Não sei se vai ser meta, mas... É um operador da hora ali pra se usar, atriado. Mas não sei se vai ser muito bom, não. Acho que essa parte... É isso? A gente tá esquecendo alguma coisa? Deixa eu ver. Perk. Perk vermelho. Overclock. Não. Don't, Drake, Hard, Kick, Fix. Eu sempre esqueço os perks, mano. Porque eu sempre uso os mesmos, tá ligado? Então, se vocês verem algum perk novo, vocês comentem pra mim, beleza? Acho que essa parte é isso. Bora pras configurações, mano. Quero mostrar uma opção pra vocês. Que é essa opção aqui. Eu acho que vai ser da hora. Que eu acho que não tem nada de novo. Na parte de configurações do HUD. Controle básico. Deixa eu ver. FPP. Mapa. Audio gráfico. Certo? Battle Royale. Multijogador. Zombies. Ajustes crise. E tá aqui, ó, mano. Shader. Pre-reload. O que é isso daqui, mano? Vou botar ele aqui pra vocês. Eu até deixei marcado aqui no meu celular, ó. Olha o que os caras falam aqui, ó. Nova função de aquecimento de shader. Tradução bem errada, mas, ó. Nova função de aquecimento de shader. Carrega o shader com antecedência, beleza? Nas configurações de áudio e vídeo. Eu obtei uma experiência de jogo mais suave. Daí tem outra opção também, ó. Adicionada a configuração MEMC. Compensação de movimento. Adicionada a opção MEMC. Compensação de movimento. Que pode ser ativada nas configurações. Os jogadores que desejam experimentar altas taxas de quadros. Mas dispositivos é propensa a perda de calor. Podem tentar ligá-lo. Essa opção. Você pode tentar ligar essa opção, tá ligado? No momento, o MEMC suporta apenas a taxa de quadros. E o modo de sobrevivência é ativado. Quando o modo de sobrevivência está definido como máximo. Por enquanto, acho que o modo de sobrevivência é a qualidade gráfica, tá ligado? Por enquanto, apenas alguns telefones Android são compatíveis. E a versão subsequente se tornarão gradualmente populares. Essa opção aqui de MEMC. Eu não entendi muito bem como funciona, tá ligado? Mas parece que vai ser ali pra você que quer mais taxa de quadros. Acho que é isso. Porém, o que importa mesmo é essa função aqui, ó. Pre-load. Que parece que vai estar ajudando aí a galera a ter um jogo mais fluido, tá ligado? Pelo que eu entendi, meio que você vai baixar já. É como falar pra ela já disse, tá ligado? Você vai meio que pré-carregar ali o gráfico do jogo, o shader. Eu acho que é isso. Alguma coisa assim. Comente pra mim, você que sabe um pouquinho mais a fundo sobre essa opção. Mas eu imagino que vai ser uma opção bacana aí pra estar melhorando o desempenho do jogo, mano. Os caras estão tentando, estão tentando. Vamos deixar baixar aqui, ó. Durante o pré-load processo, você... Outras operações serão canceladas. Acho que é isso. Certo. Dois a cinco minutos. Isso daqui eu já não sei ler. Aqui eu não sei ler em inglês, não, velho. Vamos deixar baixar aqui, ó. Os 35%. Meio que eu tô meio... Acho que eu tô meio carregando ali os shaders antecipadamente. Acho que é isso. Alguma coisa assim, ó. Ah, tem que restartar o game. Ah, entendeu, velho. Vamos restartar aqui. Não sei, mano. Vamos ver como vai funcionar esse shader aqui. Espero que melhore, tá ligado? Espero que melhore. Assim que lançar a atualização aí, você já testa, tá ligado? Essa opção. Já clica aqui no... Várias configurações ali, já. Coloca pra funcionar, tá ligado? Porque piorar não vai. Quer dizer, eu acho que não vai piorar. Então, eu espero que melhore aí. Daí vocês já vêm aqui no vídeo e comentam comigo o que vocês acharam, beleza? Bora carregar aqui, ó. E a gente já vai pro Battle Royale, porque eu acho que nessa parte de MJ, a gente já viu tudo. Eu espero que isso tenha muito... Tudo certo pra vocês, porque é a primeira vez que eu uso a placa de captura, tá ligado? Então, eu espero que não esteja lagando nada aí pra vocês, velho. Qualidade, eu olhando aqui, tá top, tá ligado? Bora. Vamos ver se vai mudar alguma coisa logo de cara aqui. É, visualmente não mudou nada. O que é isso aqui? Ações. É, emoji. Nada. Eu acho que a gente já viu tudo. Battle Royale. Fica aqui, ó. No Dolce. Habilidades. Eu não lembro se veio alguma habilidade nova no Battle Royale, velho. Arbonne. Trapmasse. Português. Hacker. Pumped. Isso daqui é a nova habilidade, se não me engano, né? Ah, não. Isso daqui já tem, velho. Provide. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa nova no Battle Royale? Lembra que eu não jogo Battle Royale, beleza, mano? Então, vocês comentam pra mim o que veio de novo. Não veio nenhum veículo novo. Eu acho que mudou mesmo internamente do Battle Royale, tá ligado? Eu não vou entrar aqui em nenhuma partida pra vocês verem. Vamos ver se vem algum mapa novo aqui, rapidão. Eu acho que o mapa novo não vem, não, velho. Ação. Simplesmente Shooter Outs, Terminal. Vamos ver que são mil. Já tem. Slans. Nectal. Crash. Stand-off. Ride. E Meltdown. Search Destroy. Progress Fire, Meltdown. É, eu acho que não veio nenhum mapa novo, não. Bora ver aqui no Pratique, rapidão. Pra ver se já tem a especial de arma, tá ligado? Quero ver. Quero ver se eles já mudaram alguma coisa, já atualizaram. É bom a gente tá vendo aqui, né, velho? Ó, tô com a Mi 4, tô com a Huns aqui. A Huns tava bugada. Vamos ver se a Huns tá bugada ainda. Hum, já arrumaram, moleque. Aí sim, filho. Pensei que estaria bugado igual da Beta, mano. Ah, da hora, velho. Da hora. Vamos ver se a faca agora tem. Aê, moleque. Colocaram a especial de arma na faca, mano. Ah, esquece. Aí sim, na Beta não tinha a especial de arma nas facas, beleza? Por isso que eu tô feliz assim, mano. Da hora. M4. Mesma animação da Huns ali. Eu acho que as únicas armas que vão ter uma especial de arma. É diferente. Vai ser as míticas e alémárias, beleza, mano? Certo. Tem outro arma aqui. Derick. Bora ver derick. Da hora, velho. Da hora, da hora. Vai dar pra fazer uma stamina insana, filho. Vai dar pra fazer uma stamina insana. Deixa eu só fazer a última vez aqui. A 12, ó. 12. Fechou. Deixa eu ver também, ó. Gráficos. É, o 120 FPS não liberou ainda pra mim. Então, acho que não veio 120 FPS, não. Mas é isso, galera. Acho que a gente já viu tudo aqui no game. Novo operador. Novo série de pontuação. É, nova opção aí que eu achei muito da hora. É, a opção de shader ali. Que espero que melhore a terminação do jogo agora, mano. Eu vou vir aqui, ó. E vou tá vendo com vocês o novo Battle Pass. Eu vou tá abrindo aqui o Twitter. Que é no Twitter que tem as novidades aí pra gente, né, velho? Mano, na verdade, bora aproveitar aqui, ó. A gente já tá no Twitter. A M2 acabou de postar esse bagulho da Mítica. Bora ver já a animação. Olha a animação da M13 Mítica, velho. Animação não, não. A inspeção. Olha isso aqui. Mano. Logo enceram uma faca, velho. Tá bom, moleque. Olha isso. Mano, insano, filho. Caraca, velho. Vé, é bizarro, mano. Os bagulho mais insano que eu já vi, velho. Na verdade. Insano. Bora descendo aqui, ó. Expensão de armas corpo a corpo. Aqui ele vai mostrar a expressão de armas das armas corpo a corpo. Que é diferente ali das armas normais. Bora descendo aqui, ó. Que tem o Battle Pass temporada 10 aí. Que vai tá chegando pra gente. Então eu vou tirar aqui, ó. Minha webcam. Pra vocês verem, ó. Personagem templário. Confirmado aí pro novo Battle Pass. Stungefuge. Da hora. Essa skin. Gostei da skin do Stungefuge. Acho que é assim que fala. E Ego, Medley, Warcad. Caraca, nossa. Essa daqui não gostei não, hein. Nossa, que skin estranha, mano. Você tá doido. Que skin estranha, mano. E a skin ali da Alice Remy. Alice Remy. Armas. LK24, Vanko Shed. Uma skin simples. K.I.M. A S.Val. E a PP19. Nossa, PP19 business de novo, mano. Aí é sacanagem, hein, pô. Aí é sacanagem. Colocar a PP19 business de novo. A skin até que é top, tá ligado? Mas a arma em si. Eu gostei das skins, tá ligado? Gostei das skins da LK4, da S.Val. Mas as armas. Eu não sei quantão da hora as armas que eles colocaram, não, mano. Comenta pro que vocês acharam. A SVD ali dos calões 50. Black Ironwood. Bonita, tá? Gostei. Pingente. SVD dos calões... Do Battle Pass grátis. Nobscred tricks. Emoji. Bannerzinho ali, como sempre. Esse daqui eu não sei o que é app. Ah, tá. É mochila, mano. Avatar. Frame. Bannerzinho de novo. E show. Cara, não é o melhor Battle Pass. Tá longe de ser o melhor Battle Pass. Porém, fui eu não achei, tá ligado? Tá um Battle Pass da hora. Tá um Battle Pass completo ali, tá ligado? Inclusive a skin do... É, do Templar, mano. Skin do Templar vir no Battle Pass. É raro, fio. Aqui, ó. Olha aqui, mano. Da hora, véi. Eu gostei. Caraca, olha essa skin aqui, véi. Esse daqui é a Ultrard lendária, mano. Eu vou estar vindo com vocês na hora que a gente vê a Zoleta, véi. Olha essa skin aqui, mano. Que eu quero a Ultrard lendária. Ultrard lendária eu vou querer, fio. E eu acho que é isso, mano. Nós vamos entrar aqui no canal do Muro da Bless. A gente vai estar vendo isso daqui, ó. Todas as Zoletas dessa nova temporada. Vamos lá. Let it go, mano. Já entrei aqui no canal do Muro da Bless. Bora que bora que tá conferindo as Zoletas, ó. Esse daqui já tem o trailer do Battle Pass. Vamos ver. Templar. Todos os créditos pro canal do Muro da Bless, beleza. Vai estar na descrição. Caraca, o que tem que parar? Tá louco? Stanfield, SVD. Nossa, essa skin é da hora, mano. O óculos deles é louco. Esquece. LK24 na mão dele. Templar e Sunfield. Insano, meu gueiro. Deixa eu estar tirando aqui a música. E bora ver aqui as roletas da nova temporada. Caraca, olha essa daí, fio. Parece skin do Mortal Kombat, moleque. Não parece não. Eu até tirei o som da música aqui, galera. Para não dar BO, tá ligado? Ah, é skin da... Da P90, mano. Tá pega. Nossa, olha essa skin, velho. Olha a skin da P90, meu gueiro. Caraca, velho. Curtir, mano. Curtir. Deixa eu estar... Colocando bem baixinho aqui, ó. Boa. Nossa, tá insano, mano. Olha a skin da P90, velho. Caraca, velho. Eu curti, mano. Uma das melhores beats que já lançaram, mano. Eu prefiro a M13 ainda, tá ligado? Mas tá insano. Olha isso. Deixa eu estar coçando aqui. Olha o efeito de tiro dela. Nossa, olha isso, caraca, moleque. Olha o efeito de morte, velho. Caraca. Eu gostei, mano. Até o Force Blood, tá mudado isso? Caraca. Nossa, mano. Com ela você vai ter um bagulho diferente na hora que matar, velho. Que louco. Olha o efeito de tiro. Caraca, mano. Se não fosse o olho da cara, eu queria, velho. Caraca, mano. Gostei, velho. Gostei, velho. Deixa eu pular aqui. Pô, até as skinzinhas ali meio que secundárias da rolita é da hora, tá ligado, mano? Daqui a K-117, isso daí? A K-117. Já vem esse emoji, não vem não, não. Tem um emoji quase igual a esse, se eu não me engano. É louco. Deixa eu tirar aqui o anúncio. Curti, mano. Curti a roleta. Murchina ali normal. Mas da hora, também não é feia. Da hora. Machadinho da hora. Daí ele vai olhar as outras coisas também que não é muito importante. Bora pular. Nossa, olha essa skin, velho. Curti também. Nossa, mano. Só tem skins top, velho. O que é arma essa? Isso daqui é... Eu não vi que arma é essa, não. Olha, tem meio que um misto ali atrás, fi. Nossa Senhora. O que é isso aqui, velho? Os caras... Nas olhadas, os caras capricham, tá ligado? Os caras deixam perfeito. Psy Keeper, mano. Que louco, velho. DLQ Punk Power. Bonito também. Insano, mano. Insano. Não tem como. Não tem como, fi. Psy Keeper. A personagem também ficou muito louca. Dez. Mostraria os tacos. Também da hora. Ó. Nossa, olha o emoji. Curti também. Caraca, mano. Olha essa personagem. Essa daqui eu quero, hein. Personagem da hora. Simples, tá ligado. Põe aí. Muito bem feita, mano. Olha a máscara dela. Ah, é a CVD lendária, moleque. Olha isso. Que louco, mano. Nossa, olha a CVD lendária, fi. Bonito, né? Bonito. Parece uma arma mítica, tá ligado? Bonitinho, velho. É a CVD toxicante. Emojizinho. Ah, da hora. Cara, não tem uma olheta feia, mano. Sério, por enquanto tem uma olheta feia. Typezinha, que eu acho que vai ser meta nessa temporada. Maravilha o que eu tô falando. Bonito também, ó. Tem uma CVzinha ali pra... Tá pegando. Eu esqueci o nome disso, mas... Já tem uma CVzinha pra ele também, ó. Nanchuncus. Nanchuncus. Nossa, olha aquele epigente ali, mano. Escorpião. Estolinhas. É, essa daí já não gostei muito, não. Essa daqui já não gostei muito, não. Caraca. Bagulho lendário. O carro é lendário, filho. Como que chama esse carro mesmo? Olha aí, V. Knight. Nossa, mano. Olha que louco, filho. Cê é louco. Dá pra botar medo no Battle Royale, filho. Eu pegaria, cara. Se eu jogasse Battle Royale. Que tá insano, mano. Olha essa mochila. Mochila lá dos caras lá do Free Fire, V, mano. Caraca, eu tentei esqui pro Aero agora, mano. Caraca, os caras não perdem tempo, filho. Activismo não perde tempo, não, meu guerreiro. Ó, essa roleta aqui é mais focada pro Battle Royale. Já consegue ver, ó. Minha ultride. Tech Bar. Velho, essa skin aqui tá insana, mano. Olha isso. Ultride lendária, mano. Não tem como, mano. Insano, cara. Insano. O braço dela, mano. É tudo perfeito, velho. Tudo perfeito. O que vocês acharam, mano? Eu curti, velho. Não tem nem o que falar. Ultride lendária. Só de ser ultride, tá ligado? Já ganhou ponto. A besta ali, ó. Se quiser, é pra besta. Bem feito também. É o avatar bem feito, velho. A besta é lendária, né? Nossa senhora. Olha isso que dá besta, mano. Cês sabem que eu uso besta, né, mano? E eu uso besta, velho. O bannerzinho também tá muito bem feito. Pô, mano. Muito louco, muito louco. E finalizamos com sucesso. Cara, curtindo. Tem uma roleta que eu falo, pô, feia. Todas as roletas são muito bonitas. Comenta pra mim o que vocês acharam. É isso, mano. Cara, deixa eu ver. Na verdade, deixa eu voltar aqui pro Twitter, ó. Só quero mostrar pra vocês isso daqui, galera. Olha isso daqui. P90 na partida, velho. Olha a P90 Mítica na partida, velho. Não tem como, mano. Tá muito bonito isso aqui da P90, velho. Tá muito bonito. Tá matando rápido. É que não dá pra gente ver muito bem como ela vai funcionar, mas... Dá pra perceber que ela tem uma mobilidade boa. Olha isso. Caraca, tá muito bonito. Isso. Já mudando de cor, né, aquele líquido ali no meio. Vamos ver. Tô. Nossa. Parece que ela tem um vertical ali insano, mas se for só vertical, tá tranquilo, tá ligado? Se o recuo dela for só vertical, filho, criar uma classe aí já resolve. Caraca. Nem o cara tá conseguindo controlar, velho. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Muito da hora, muita novidade aí. O que vocês estão achando? Se vocês estão no hype da Season 10? Ah, Lug, mais uma temporada. Só comenta aí pra mim o que vocês acharam da nova opção também. E é isso. Falou, Z. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, manos. Tchau, 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 tchau. Obrigado.